Agora, sete integrantes de uma quadrilha de tráfico de drogas são presos no bairro Vila Brasília, em Volta Redonda. Veja como foi. Poliana Aparecida, David dos Santos, Washington Dias, Fabrício Gomes, UFB, Roger Souza, Leomir Oliveira, o Chuck e Jean Júnior foram presos durante a operação conjunta das delegacias de Barra Mansa e Volta Redonda. Eles são acusados de integrar a quadrilha que comanda o tráfico de drogas no bairro Vila Brasília, chefiada por Oséias Fausto da Silva, o pirata, que foi preso no dia 13 do mês passado. UFB é apontado como o matador do bando. Contra ele, existem duas anotações por tentativa de homicídio. Com o Chuck, foram apreendidos 5 mil pinos de cocaína. A polícia ainda apreendeu essa espingarda calibre 12 com munição. A arma estava na casa de Wesley dos Santos, que fugiu ao perceber a ação policial. O bando está com a prisão preventiva decretada e vai responder por tráfico de drogas e associação para o tráfico. É o tráfico de drogas querendo se impor aí nas cidades do interior do Rio. O negócio não está fácil não, hein? Obrigado. Legenda por Sônia Ruberti